Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Estou é Bem Estar. Hoje eu estou com uma convidada muito especial para falar de um tema que está super em alta. Está super em alta, todo mundo acha que tem, todo mundo acha que tem alguma coisa vinculada. Agora eu falo que tem coisas que... PDH, infedema, todo mundo... Lipedema, todo mundo acha que tem. Estou aqui com a doutora Aline Lamaita, cirurgiã vascular. Prazer de ter aqui. Prazer de ter aceitado o convite. E é como você falou mesmo, eu falo para o meu consultório agora, até pacientes antigas, já vem faz tempo, todo mundo acha que tem lipedema. E vem perguntar, virou uma febre. Eu tenho isso, doutora? Eu não tenho? Porque todo mundo que tem uma gordura localizada, tem a perna um pouquinho mais grossa, já acha que é lipedema. Eu falo, calma, não é todo mundo que tem perna grossa que tem lipedema. Eu falo, o médico dá um diagnóstico, o Google dá outro diagnóstico e a mãe entra em desespero e a pessoa fica doida, né? Doida. E me conta, primeiro, vamos recapitular. Você hoje trabalha com cirurgia vascular. Eu sou cirurgia vascular de formação, trabalho muito com a parte de flebologia, que é tratamento menos invasivo para varizes, vazinhos, basicamente doenças venosas, trombose, esse tipo de coisa. Só que eu já fiz pós de medicina integrativa, longevidade, que veio agregar muito nos tratamentos das pacientes de lipedema, porque é uma patologia basicamente clínica, né? Não é uma patologia de manejo de procedimento. Eu falo que a gente cirurgia, às vezes, apanha até com a dificuldade de manejo no consultório, porque é uma coisa que depende muito mais das pacientes tomarem medidas em casa do que o que a gente faz dentro do consultório. Sim. E por isso, acho que é uma doença que é muito gostosa de tratar também, porque você acaba impactando toda a vida da pessoa, não é só no lipedema, né? Eu falo que vai tratar o lipedema melhor a saúde, melhor as varizes. Você perguntou do exercício, tudo tem a ver com atividade física, hábitos de vida, alimentação saudável. A gente acaba esbarrando nisso em todas essas doenças que eu te falei. Englobando em tudo. Tudo. E é legal até, você tranquiliza a pessoa que está assistindo, falando que é muito gostoso de trabalhar com lipedema. Porque, assim, quem tem lipedema e eu conheço, tem um desespero enorme. Porque se você faz uma busca hoje na internet, e eu acho legal até você contextualizar, a primeira busca é lipedema, é uma patologia de tecido adiposo, de gordura corporal, que não tem cura. É uma doença crônica. A pessoa entra em desespero, porque o que está escrito lá é que nada que você fizer, de fato, vai te livrar do lipedema. Então, explica, contextualize o que é o lipedema para as pessoas. Vou até começar falando uma opinião minha, tá? Que eu até já falei muito na internet, que eu acho que o grande trauma é... A gente lida com doenças crônicas, concorda? Porque a hipertensão, às vezes, é uma doença crônica. Você tem o diabetes, que é uma doença crônica. A obesidade é uma doença crônica. Por que elas não assustam tanto? E agora, o lipedema. Por ser uma doença crônica, está causando tanto esse ofoar. Eu não acho que é nem por ser uma doença crônica, mas é porque isso tem se batido muito na tecla de que é uma doença crônica, progressiva, e que se você não arrancar essa gordura e fizer uma cirurgia, você não resolve o problema. E isso não é verdade, tá? Ela é uma doença crônica? Sim, progressiva, em alguns casos. Essa que é a grande traquinagem do lipedema. A gente hoje já sabe muito mais do que a gente sabia alguns anos atrás. Porém, uma coisa que é clara é, hábitos de vida ruins, algumas coisas que a gente pode fazer, podem desencadear uma piora nessa doença. Isso é fato. Mas eu tenho várias pacientes que têm lipedema uma vida inteira e nunca vão descompensar. Mas aquela moça que tem uma perninha grossa, que sempre achou que tem a perna grossa e está tudo bem. Incha um pouco no calor e nunca vai aumentar volume, e nunca vai ter nenhuma complicação. E tem outras pessoas que até têm hábitos bem saudáveis, mas vai descompensar. Então, o que é importante é saber que você tem, identificar como a sua doença está se comportando, para você não deixar isso evoluir. Que essa é que é a grande preocupação. Mas tirar essa sina de que isso vai evoluir sempre, que você tem que fazer um diagnóstico, que você vai ter a complicação. Isso que eu acho que anda assustando muito as pessoas. Sim, e acomete mais mulheres, né? Basicamente. Eu tenho um paciente homem, só filho de uma paciente com lipedema, mas acredito lá no Instituto Lipedema Brasil, tem um colega que trabalha lá, falou que ela acha que a ciência tem uns quatro casos, a gente vai começar a ver mais casos de homens, mas sim, é uma doença predominantemente feminina. Sim, e o lipedema, ele começa por uma, talvez uma desordem no tecido adiposo? Na verdade, é uma doença que é genética, tá? E que vai causar um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, que a gente vai conversar depois sobre os tipos, porque ele pode acometer lugares diferentes. Mas qual o problema dessa gordura? Porque qual que é a diferença então da gordura da obesidade, a gordura do lipedema, falando do tecido? Ele é um tecido que tem um defeito na microcirculação, por isso que vem aí cirurgião vascular, porque o primeiro começa na perna, e aí causa muito inchaço, se as pessoas vão procurar o cirurgião vascular, mas a base da doença é circulatória, porque tem um defeito genético, que tem ali vasos mal formados durante, meados daquele tecido, que vão tornar aquela microcirculação friável, como se ela deixasse escapulir mais líquidos ali no entremeio, com proteínas, que vão gerar um processo inflamatório. Isso vai dar um gatilho de hipóxia na gordura, e a gordura em reflexo faz o que? Cresce. Que é a falta de oxigênio. Exatamente, a hipóxia é a falta de oxigênio. Mas o que é engraçado é que a gente nem entende por que que esse processo inflamatório nessa gordura faz esse reflexo da gordura crescer. Eu acho que você fala bastante de obesidade, eu sempre explico para as minhas pacientes, olha, você com a perninha grossa, e a Gisele com aquela perna fininha, a Gisele Bins, vocês têm o mesmo número de células de gordura. A diferença é que a dela está pequenininha, a sua vai crescendo. Então, você vai fazer estímulos para ela encolher. Só que essa gordura do lipedema, diferente da gordura da obesidade, de gordura da obesidade, eu falo que você engorda, você faz ganho calórico, ela cresce. Isso acontece com a gordura do lipedema também. Se você engordar, ela vai crescer. Porém, ela cresce por estímulo inflamatório. Por isso que às vezes tem uma evolução muito rápida. Independe de calorias, por exemplo. Independe de calorias. É uma gordura que se você fizer dieta, emagrecer, tem relatos aí em literatura de pacientes, anoréxicas com lipedema. Você vai olhar a perna, aquela gordura deste tamanho. Não cede uma grama. Porque a gordura do lipedema não cede a estratégias de déficit calórico como na obesidade. Sim. E muito se associou há muito tempo. E até, eu acho que até a literatura já deve ter associado. A obesidade ao lipedema. Sim. E hoje a gente sabe que são coisas, como você disse, totalmente diferentes. Toda pessoa com obesidade vai desenvolver lipedema? Ou o contrário? Não. Não necessariamente. É muito claro que às vezes as duas coisas andam juntas. E aí fica difícil um diagnóstico. Mas você vê que a gordura do obesidade, a pessoa vai engordando. Você pode reparar que ela vai engordando de uma forma mais distribuída, homogênea. Eu falo aí, às vezes, mais gordura central. A famosa barriguinha. Para a mulher, eu falo aquela gordura que é até mais clássica para o homem, né? Que engorda mais central, mais barriga. É natural que a mulher ganhe mais gordura também na costa, no bumbum. Porque o formato da mulher é esse formato mesmo em pera. A gente tem essa distribuição corporal. Só que a diferença é, na hora que essa mulher cresceu, se ela fizer alguma estratégia para emagrecer, algum tratamento focado para obesidade, aquilo vai ceder com um conjunto, como um todo. Sim. No lipedema, o que acontece? Primeiro, o acúmulo de gordura é muito mais localizado. Então, ela é aquela paciente que vem aqui, como eu, com uma cinturinha deste tamanho e um quadril deste tamanho, uma coxa muito avantajada. E onde que faz muitas diferenças? Que a gente percebe muito claro quando vem do joelho para baixo, o tornozelo. Que aí tem sinais, alguns sinais que são bem característicos, que a gente fala que isso é muito característico de lipedema. Só que diferente da paciente de obesidade, na hora que ela emagrece, isso não cede. Ela vai emagrecendo daqui para cima e aquela paciente que fala, nossa, quando eu tinha 20 anos, eu pesava a mesma coisa que eu peso agora, mas a minha perna era mais fina, agora a perna está mais grossa. Sim. E às vezes ela está até mais magra, porque ela está fazendo um esforço para aquilo diminuir e não diminui. Porque ela está fazendo estratégias para a obesidade. Entendi. E não para o lipedema. E não para o lipedema. E se a gente pega o percentual de mulheres acometidas pelo lipedema, você tem mais ou menos isso? Hoje a estimativa que a gente tem é que 10% da população feminina é portadora de lipedema. É, então. Aí você pega na internet, todo mundo tem lipedema agora. É, e o que é curioso, vai, é que não que eu fale que alguém tem que fazer diagnóstico sozinho, o diagnóstico é clínico. Eu falo para os pacientes, assim, que tem um perfil que é assim, isso aqui é um diagnóstico clínico. Se eu te falar, daqui a pouco a gente fala que eu vou descrever uma pessoa. Se você escutar eu descrevendo isso, se você fizer check, você tem tudo isso, sim, você tem lipedema. Não precisa de um médico para fazer diagnóstico para você. Onde a gente está o grande problema? É naquela intermediária. Eu sempre gosto de falar um exemplo clássico, eu falo para as minhas pacientes de mim. Eu sempre fui magrinha, sempre tive essa cinturinha, bracinho fino, mas eu tenho perna, sempre tive. Só que eu nunca briguei com peso, nunca tomei anticoncepcional, eu nunca fiz várias coisas que a gente sabe que pioram o lipedema. Eu tenho todos os sintomas de dor, de inchaço, acabei de dizer que eu perdi de um quilo de um dia para o outro, de ficar em pé e tudo mais. Mas se você me examinar hoje, como eu estou fazendo atividade física, eu não tenho clinicamente, se olhar minha perna, não parece perna de lipedema, ela é seca. Só que além de todos os sintomas, eu tenho uma mãe com lipedema, claro, e uma irmã com lipedema. Então você tem um gatilho ali. Eu tenho aqui, pilares que você vai juntando, o que você está vendo de exame físico, o que a pessoa tem de queixas, antecedente familiar. Você tem que juntar essas três coisas. Eu tenho duas bem claras, não tenho exame físico. A minha dúvida é, eu fecho o diagnóstico? Não. Não fecho o diagnóstico. Porém, será que eu não tenho lipedema ou será que eu nunca descompensei? Provavelmente, se você tem esse fator genético, você pode ter nunca descompensado. Às vezes você está naquele estado que sente, sabe? Tipo, bem dormindo ali, quietinho, e daqui a pouco, não, pelo amor de Deus, não vai, vai estar tudo certo. Exatamente. E se a gente pega hoje, como que as pessoas, elas podem entender ou podem analisar os seus sinais e sintomas, se estão ou não estão com lipedema? O professor Amato, que é um médico aqui brasileiro mesmo, fala bastante de lipedema, ele desenvolveu até um questionário que se chama Quasil, que é justamente para a pessoa conseguir fazer esse diagnóstico, os médicos usam, mas as pacientes podem usar em casa. Que é justamente uma lista de perguntas para você entender se você fecha ou não o diagnóstico. E se você fala sim para todas as minhas respostas, uma chance de você ter lipedema é de 90%. É bem alta. Então, eu digo que paciente que acompanha na internet, fuça, que cai no algoritmo lá do Instagram, fica aparecendo informações de lipedema o dia inteiro, ela consome as informações, ela olha, ela fala, gente, eu tenho isso. 90% de chance dela estar certa. Ela já chega no meu consultório, ela já sabe que ela tem lipedema. Às vezes, não. Porque hoje, todo mundo que tem gordura localizada precisa ter. Mas, se você tem facilidade para ganhar peso, mais no quadril e nas pernas, e menos central. Sempre que você faz esforço para você emagrecer, você percebe que essas partes não evoluem. Se você percebe que você tem dor à palpação, é uma gordura que é dolorosa, você não gosta de massagem, é dor ao toque que te incomoda, a sensação de peso, como se você estivesse carregando aquela, como chama a gente, esqueci, aquelas caneleiras de fazer ginástica o tempo todo para você andar. Tem hematomas espontâneos, toda hora está com mancha roxa, você não sabe de onde veio. Tem um antecedente familiar, isso pesa também, que aquela família, todo mundo tem a perna grossa, tem aquela característica corporal, a probabilidade de você ter lipedema é gigantesca. Porque você tem sintoma, você tem o quadro clínico. Sim. Agora, isso já fecha diagnóstico. Agora, o problema é que aí começam as confusões. Qual estágio você está? Esse aqui é diagnóstico só. Agora, a questão é, tem ou não uma obesidade associada? Porque aí começa, a paciente vem, ah, eu tenho, mas aí você vai olhar, você tem uma desproporção. mas ela já está em menopausa, ela já tem um pouco de gordura central, ela já tem um pouco mais de braço, mas isso não é do lipedema, ela ganhou por conta da agora, depois do terceiro. Então, confunde o exame físico. Entendi. Quem que é a clássica? É a que está magrinha, que não tem obesidade associada, e que você vai fechar essa clara desproporção. É o que mais marca a lipedema. É a desproporção, parece que ela dá uma cintura para cima, uma pessoa da cintura para baixo, ela é outra mulher. Então, você tirar uma foto, parece que ela é magrinha, sarada, às vezes tanquinho aqui no abdômen, daqui para baixo, parece que ela é gordinha, na hora que você olha numa fotografia. Então, isso é o que marca muito a doença. Agora, se associar com obesidade, é como você separa. Só ela emagrecendo, e você conseguindo ver se ela de fato está. É que você vai, o seu diagnóstico... Às vezes no exame físico, tem algumas características de exame físico, que são muito fáceis, que a gente fala, mesmo quando fica na dúvida, aí como a gente pode saber? Primeiro, se a paciente tem uma obesidade associada, a gente tem que estudar a história clínica. A gente sabe que o lipedema tem a ver com grandes oscilações, onde ele desenvolve, onde ele vai ter gatilhos de piora, grandes oscilações de peso. Então, toda vez que a mulher engorda, emagrece, engorda, emagrece, aquele tecido vai crescendo e vai inflamando. Segundo ponto, gatilhos hormonais. Então, é normal que a gente perceba que mudou o formato de corpo dessa menina quando ficou menstruada a primeira vez, cada vez tomou hormônio anticoncepcional, fez fertilização in vitro, ciclos para ter neném, ou quando engravidou, gestação é um grande marco aí de descompensação, e, curiosamente, a menopausa. Porque eu falo menopausa, porque a gente sabe que tem a ver com a questão hormonal? Tem. Por isso que é uma doença basicamente feminina. Porém, você concorda que todos esses marcos que eu estou te falando são marcos de excesso de hiperestrogenismo, quando a mulher está super embebida de hormônios femininos, e na menopausa, o que acontece é exatamente o oposto, a gente cai os hormônios. Então, diferente de todas as doenças que são ditas de predominância estrogênica, que é o síndrome de ovale policístico, a endometriose, esse tipo de coisa, na menopausa, essas doenças melhoram, o lipedema não, ele piora. E aí que a gente começa a analisar, por que piora? Por quê? Pela variação hormonal, e também, acredito eu, isso a gente não tem uma prova científica, mas... A causa não é muito esclarecida. Tem a ver com o estado de inflamação de baixo grau. Quando a gente entra nesse estado de menopausa, a gente, com a queda do estradiol, a gente vira uma pessoa inflamada por natureza. E os gatilhos do lipedema tem a ver com hormônio, tem a ver com oscilação de peso, mas tem muito a ver com tratar a inflamação de baixo grau. Entendi. Então, na hora que a mulher entra na menopausa, começa a ficar mais inflamada, tem estímulo de inflamação, é a hora que ela descompensa também por isso. Entendi. Então, é natural que, às vezes, tipo, você não tenha nada, e na menopausa apareça. Exatamente. Gente, do período perimenopausal, aquilo vai manifestar, vai começar a dar mais sintomas, vai começar a doer, vai começar a ter muito mais, os sintomas vão ficar mais floridos, às vezes vai aparecer muito mais. Minha mãe, a vida inteira, teve perna grossa, mas ela nunca foi muito sintomática. Quando ela piorou? Agora, minha mãe tem 70, mais de 70 já. Não posso falar a idade dela, porque eu falo que eu acho que era só animada. Ela fica brava. Ela fica brava. Mas ela descompensou quando? Agora, depois da menopausa, depois de uma cirurgia ortopédica, depois de um grande trauma. é descrito que a gente tenha variações, impactos que vão impactar no lipedema e inflama. Um dos grandes gatilhos de descompensação do lipedema é estresse. Tem paciente que eu falo, às vezes tem gatilho na alimentação? Tem. A gente vai falar de alimento, tem vários gatilhos que podem descompensar a doença, que ela vai ter que aprender a entender os dela. Mas um gatilho importante que às vezes ninguém fala é isso, é estresse. Às vezes passou por estresse emocional. Porque o estresse, ele gera um processo inflamatório, bem como a alimentação, dependendo das suas escolhas alimentares, você gera um processo inflamatório. Então, pelo que eu estou entendendo, do que você está falando, não é uma questão calórica e às vezes você tem um hábito alimentar muito ok, mas diz muito mais a respeito das suas escolhas que geram processos inflamatórios e potencializam uma inflamação que você já tem do que outra coisa. Exatamente. Seria isso? Exatamente isso. Por isso que eu falo que essas estratégias, hoje a gente vê muita estratégia para a obesidade focada muito em restrição calórica. Eu falo para a paciente, vem a paciente comendo mal, comendo pouco, comendo muito, porcaria, com a dieta que eu falo pobres e nutrientes, e o que ela faz? Ela vai nada contra os tratamentos de obesidade, mas ela vai fazer uma estratégia, seja com uma caneta ou com alguma medicação, para restringir o que ela come. Você restringe com a caloria. Só que ela não muda efetivamente a quantidade, a qualidade da comida que ela está comendo. Eu falo que a dieta do lipedema é muito mais qualitativa do que quantitativa. Sim. Então, se ela não muda isso, ela vai emagrecer, porque ela vai ter restrição calórica. E quem tem essa indicação, geralmente tem a obesidade associada. Então, a gordura da obesidade vai ceder, mas a gordura do lipedema vai continuar firme e forte. Na verdade, a dieta, a alimentação para o lipedema, e a alimentação para a obesidade, toda a alimentação para a hipertensão, que tem a dieta DASH, eu acho, eu acredito como profissional, bem como eu acredito que você também pense dessa forma, é a alimentação certa. Sim. Porque a gente come errado. Então, se a gente pensa na caloria, a gente está pensando só e simplesmente em contabilizar. Exatamente. Mas você não está pensando na qualidade do alimento, e muito menos no potencial inflamatório que ele tem. Exatamente. Mas por isso que hoje é consenso que as dietas do lipedema, a gente tem pouca literatura ainda legal falando sobre isso, os trabalhos são poucos, você já deve ter se detado. A casuística pequena, acho que não dá para chegar a nenhuma conclusão baseada neles, mas o que a gente sabe, que a gente percebe em vivência de consultório, é a dieta inflamatória e direcionada. Porque eu falo que todas as pacientes de lipedema, que passam no meu consultório, eu falo que 90% tem gatilha alimentar. Os básicos de sempre, eu falo para os pacientes... Compensão alimentar noturna... Não é nem... Nisso não. Tem a ver com gatilho alimentar na dieta mesmo. Então, é glúten, açúcar, industrializado, o álcool, exatamente. Sim, sim, sim. Leite derivados, eu sempre falo com aspas, porque às vezes é caseína, às vezes é lactose, às vezes é só quantidade gerando disbiose, mas a questão é, sempre tem algum ou mais gatilhos na alimentação. E às vezes parece mágico, você tira aquele ali que você percebeu que ela tem sensibilidade alimentar, ela melhora muito e rápido. Porque tira a dor, tira o peso, para o hematoma... E não cura, melhora. Melhora. Na realidade, a doença está em você, você vai ter sempre. A questão é, você vai ter que aprender quais são os fatores que mais impactam no seu dia a dia para aquilo descompensar, para você conseguir manter ela sob controle, aquilo não evoluir. Sim. E se Deus quiser, melhora ainda, vai nos graus mais iniciais, grau 1, grau 2, que a gente vai conversar aí dos graus, você consegue até evoluir. Você consegue zerar o seu lipedema, você consegue trazer uma paciente que está lá no grau 3 para o 2, do 2 para o 1, e ir melhorando aquele estágio e aí você segura ela daquela forma. Então, me explica um pouco sobre os tipos de lipedema. Sim, porque as pessoas confundem muito. O que é tipo de lipedema e grau de lipedema. Tá bom. Daí vai ser importante a gente entender, porque você pode, por exemplo, ter uma paciente com lipedema tipo 1, que é aquela paciente, por exemplo, eu tenho uma paciente que só tem um culote, ela é magra, bailarina, e tem um culotinho pequenininho aqui do lado da quadril. Porém, isso é inflamado, tem febrose, ela tem um grau muito mais avançado, já é tipo 3. Então, gravidade não tem a ver com o tipo. O tipo se refere à localização onde você tem o lipedema. Tá bom. Então, tipo 1, paciente que tem acúmulo de gordura no quadril, ponto. Aqui em volta, bumbum, quadril. Tipo, que é o corpo assim. É, que é o corpo. Você pega ali, ó, aquela paciente toda certinha, mas que tem aquele bumbum, aquele quadril mais bolotinha. Um negócio assim, reto, tal e tal. E depois vai passando. Quando você pega o tipo 2, paciente vem quadril e coxa até o joelho. É assim e assim. Ela vem toda com aquele aumento de volume e acúmulo de gordura que vem desde aqui da cintura até a altura do joelho. Isso é o tipo 2. Tá. Quando você tem o tipo 3, quando ela vem desde o quadril e vai até o tornozelo. Tá bom. Tipo 4 é a paciente que vai ter o lipedema no braço. Só no braço. Ela pode ser só no braço ou pode ser associado que você pode ter uma tipo 1 e 4. Tá? Se ela tem quadril e braço. Entendi. Aí você combina. Entendi. E tem o tipo 6 que é a paciente... Tipo 5. Tipo 5 que é a paciente que vai ter o lipedema só do joelho pra baixo. Tá bom. Tá? Tá bom. Quais são as pacientes que são mais fáceis de a gente fechar diagnóstico? É isso que eu ia te perguntar. São as tipo 3 e tipo 5. E qual que é mais fácil de cuidar? Toda sua... Tempo de... Pra cuidar é a mesma coisa. Ah, tá bom. A conduta é exatamente a mesma em todas elas. Mas... Aí eu vou dizer os meus prós que isso aí é a opinião depois. Deixa eu explicar uma coisa. Que qual que é a vantagem, vai... Vantagem não. O mais fácil de se identificar o lipedema tipo 3 e o tipo 6. Porque quando você tem o acometimento do joelho são as queixas clássicas de pacientes de lipedema. Que aquela paciente tem a canela grossa. Ah, sim. Então é aquela que confunde com o lipedema. Ou fala isso. Que antigamente as pessoas falavam, ah, isso é um lipedema a fase inicial. Não, isso é um lipedema. Isso é com luz de gordura. É mais fácil de diagnosticar porque você às vezes tem aquele sinal do garrote. Parece que tem um elástico pendurado ali amarrado entre o pé e o tornozelo e fica aquela dobrinha. antes de chegar ao joelho. E parece uma bisnaguinha, né? É. Tipo, não tem forma. Parece, na verdade, parece perna de boneca de pano. Exatamente. E as pacientes reclamam que não pode usar bota a cano longo porque a bota não fecha. É uma creche muito comum das pacientes de lipedema. É sonho de usar uma bota que nunca consegue entrar. E antigamente as pessoas falavam que isso era um inchaço. Exatamente. Estou inchada. E a paciente de lipedema ela fala muito ela tem muito essa queixa estou inchada estou muito inchada pesa muito mas na hora que você vai examinar e fazer o godê que é aquele sinal que você aperta para ver se tem líquido não tem porque ela é fofinha como se fosse a gordura porque ela tem um inchaço mas é ali em volta da gordura não é um inchaço que nem de varizes de doença venosa que fica com aquele pé inchado de pãozinho igual de grávida daqui a pouco volta. O paciente de lipedema você pode reparar que a mão é sempre pequenininha magrinha o pé é sempre pequenininho magrinho vai pegar ali do tornozelo para cima. Vai ser uma coisa muito pontual. Bem marcada exatamente. E qual que é a sua opinião que você falou com relação a... Eu quero saber eu brinco assim que qual que é para mim a maior dificuldade são os pacientes que tem lipedema tipo 1 e 2 por quê? É o quadril e a coxa é o quadril e coxuda já é difícil porque mulher brasileira a gente é coxuda e bunduda então se todo mundo que é coxuda e bunduda e não consegue diminuir o volume acha que é lipedema hoje em dia e é não necessariamente se é um volume maior de coxa e bumbum mas não tem dor não tem hematoma não tem nada quando ela emagrece aquilo cede é lipedema? Não. Já tem dia paciente que vê que tinha um pernão deste tamanho mas ela era tipo Beyoncé músculo ela é grande não é acúmulo de gordura então não é lipedema você entendeu? É o que ela tem ela é uma pessoa maior tem massa muscular mais desenvolvida ainda mais treinando fica com a pernona deste tamanho você vai botar ultrassom não tem camada de gordura exagerada dá pra fazer exame de imagem dá pra descobrir além do diagnóstico clínico você pode passar por um exame de imagem aí tem duas opções aqui que eu acho legais nessa hora que eu falo essas duas acho que são as que mais a gente fica em dúvida por quê? porque justamente elas são biotipos muito comuns da brasileira então se você não vai ter um sintoma associado histórico familiar ou alguma coisa mais característica às vezes você não fecha o diagnóstico então precisa às vezes fazer umas mudanças ver como ela evolui acompanhando pra ver se ela vai ficar bem não vai e se incomoda ela talvez reduzir um pouco da musculação eu falo que as pessoas às vezes falam nossa e tá lá com o bundão o pernão tá fazendo musculação pra caramba meu se você quer então muda um pouco seu estilo de treino muda as suas condutas mas é que às vezes agora eu vou dizer assim a minha frequência de consultório quem tá treinando pra isso gosta de ter o bundão e o colchão mesmo elas não estão achando ruim elas nem vão elas nem vão o ruim é quando é gordura porque quando é lipedema realmente a gordura do lipedema que a gente vai conversar depois dos graus ela é feia ela é uma gordura que é nodular ela parece uma ondinha parece uma ondinha e é isso que elas se incomodam gastam quilos de dinheiro com estimulador de colágeno com radiofrequência com coisas pra melhorar e não sai do lugar porque a gordura tá inflamada e não cede porque é uma gordura doente e a pessoa que eu queria entrar nos estágios que eu acho que é o próximo passo mas e a pessoa que ela escolhe fazer uma lipoaspiração aí que eu ia falar pra você por exemplo a pessoa como essa minha paciente que só tem um colotinho pequenininho a lipoaspiração depois que ela estiver que a única coisa assim pode operar sempre pode operar eu falo quem tem doença avançada sim acho que deve operar porque é uma questão funcional agora nos estágios menores pode operar? pode o que eu acho só é que tá tendo um frenesi muito grande na cirurgia sem fazer um preparo clínico antes adequado porque a gente vê muita paciente chega lá e doutora eu maquio minha cirurgia minha cirurgia daqui a dois meses já tá agendada então eu preciso fazer o tratamento clínico agora pra estar pronta pra cirurgia se é uma pessoa que sempre teve hábito de vida bom que você não vai ter que mudar nada já é magra não tem velocidade você às vezes até consegue porque é um ajuste só que a minha dúvida a minha questão é assim aquela gordura não fica daquele jeito do dia pra noite aquilo são anos de evolução de hábito de ruim de alimentação inadequada às vezes pior de sono e até entender o que é o gatilho que faz o estímulo dela como é que você vai evoluir coisa de anos de evolução em um mês, dois você não vai e a minha dó o dó que eu tenho que é que às vezes se ela fizesse realmente uma estratégia clínica esperasse um pouco mais seis meses um antitratamento às vezes ela nem precisava da cirurgia sim mas só que minha questão é uma pessoa que tira o lipedema uma cirurgia e pensando que o lipedema é uma doença crônica ela não tem cura ela vai se curar do lipedema? ela não vai se curar do lipedema ela vai conseguir às vezes melhorar qual que é a questão que eu acho que impacta muito quem eu vejo que fica muito feliz com o resultado cirúrgico do lipedema tô falando das que operaram já compensadas com tudo feitinho quem tem o lipedema dá tornozelo do joelho pra baixo tá bom por quê? porque essa moça sempre teve o sonho de ter uma canelinha mais fina e essa gordura é muito difícil de ceder quem tem o lipedema às vezes mais alto às vezes a queixa não é tanto só volume a queixa é textura você entendeu? é aquela aspecto da celulite aquela coisa o peso e você tem outras opções o peso o cansaço e tudo mais com tratamento clínico melhora muito mais do que com a cirurgia sim não eu pergunto da cirurgia porque a gente teve até o caso daquela menina que fez a cirurgia no joelho que nem era um lipedema eu acredito que enfim e eu sei que as cirurgias de membro inferior elas são muito mais complicadas por conta do acometimento de trombose e tal e tudo mais e a cirurgia é sempre um método é claro se você está muito insatisfeito você tem que fazer você é cirurgiã mas é um método que você chega putz eu não consegui nada vou para a cirurgia mas eu penso que a gente quando tira uma célula de gordura numa lipoaspiração porque você tira a célula diferente de um processo de emagrecimento quando a gente está falando da obesidade a célula continua ali e a gente utiliza aquele estoque quando a gente vai emagrecendo de gordura a célula só está murchinha só que como é uma patologia crônica a célula continua por ali quando a gente faz uma lipoaspiração e passa a cânula você tira a célula de gordura teoricamente se o lipedema ele é uma patologia crônica que não tem cura essa célula ela pode desordenar em um lugar diferente adorei essa sua pergunta estava até esperando você terminar porque você vai aprender depois quando você vai olhando a internet porque tem vários grupos de tratamentos cada um por sua vai grupos mais cirúrgicos grupos mais conservadores existem as brigas ainda do que fazer e eu acho legal isso assim eu sou meio neutro eu falo que eu não opero o lipedema eu faço tratamento mais conservador algumas coisas mas eu não faço a lipoaspiração então as minhas pacientes quando precisam eu encaminho para alguém para fazer a cirurgia depois que ela já está preparada mas eu sou muito mais conservadora eu não sou super fã dessa cirurgia não sei que tem indicações bem específicas por quê? porque o pensamento mais simplista que a gente pode ter é esse que quem opera muito defende também é que como uma célula de gordura é doente e quando você faz tratamento clínico você só encolhe a célula mas ela continua lá então em teoria o único tratamento mais definitivo seria tirar aquela célula de lá porque que eu acho que a cirurgia quando eu falo do joelho para baixo é muito bem resolvida porque um volume se ela vai ser operada depois de fazer um tratamento clínico com volumes menores porque existe na lipoaspiração um limite de quanto você pode lipoaspirar por vez sério? sério acho que é 5% da superfície corpórea se não me engano mas você não deveria lipar mais do que isso porque aí aumenta os riscos tá bom então quem faz uma cirurgia de uma forma alinhada existe ali protocolos que devem ser seguidos então quanto menor a pessoa tiver melhor vai ser o resultado da cirurgia isso vale para todo mundo até lipos normais não só para lipedema agora joelho para baixo você concorda que é uma área menor? sim então a probabilidade de você durante a cirurgia conseguir tirar toda a gordura daquela região ou quase toda usando esse 5% é muito maior exatamente é muito maior então uma cirurgia que você vai ter muito menos recidiva depois diferente de uma cirurgia de coxa que é impossível você tirar todo o volume de células de gordura que você tem ali então na verdade a cirurgia na coxa apesar de também fazer um 360 que a grande diferença além de algumas questões técnicas a diferença de uma lipo de uma pessoa que não tem lipedema para uma paciente que tem lipedema lipoaspiração normal você trabalha em áreas de acúmulos de gordura internos de coxa lateral de coxa a cirurgia de lipedema é uma cirurgia que você faz 360 graus tá bom sem tirar a volta inteira tem algumas diferenças técnicas na hora mas você pode fazer geralmente eles fazem do joelho para baixo e abraço um dia aí num outro dia a coxa aí num outro dia às vezes uma outra parte depende do volume tá bom do que vai ser tratado mas a questão é coxa você nunca vai conseguir tirar tudo então acaba tendo uma recidiva muito maior e o que a gente sabe é se você tira gordura o que vem aparecendo Europa porque nem a gente bunda lipedema começou a superar muito teve uma fase de muita cirurgia e agora eles estão numa fase exatamente ao contrário de uma descendente por quê? porque eles já perceberam estão um pouco na frente da gente nessa linha de tratamento que tem muita recidiva e que a gente sabe assim é uma doença metabólica não é uma doença que como uma doença central que a gente fala que a doença é uma gordura intraabdominal que aumenta risco cardiológico de infarto de derrame há quem defenda não chega a tanto que é uma gordura mais protetiva e isso eu não discuto as minhas pacientes de lipedema que quando não tem obesidade associada que a maioria no meu consultório elas não tem resistência insulínica aumentada elas não tem metabolicamente se for analisar os exames delas são muito bons não são pacientes complicados eu trato muito mais de desbiose super crescimento bacteriano intestino delgado coisas intestinais hábito alimentar e depois local na pele do que realmente pensar em doença metabólica como você pensa numa obesidade mas por que? porque falam que essa gordura como fica pra fora ela protege e que quando você faz uma lipoaspiração e você tira você muda essa conformação e depois a pessoa vai voltar quando tiver que fazer um acúmulo de gordura ela não vai poder acumular naquela região onde a lipoaspirou porque ela não tem mais a célula e aí o que que observa-se só que depois de uns anos aumenta braço aumenta papada aumenta barriga porque vai voltar essa gordura em outro endereço porque aquele endereço que ela queria voltar você tirou por isso que é tão importante a volta o que que você falou antes de tudo isso a gente volta tá compensada tá compensada pensar em você vai ter uma estratégia dessa faça antes mas isso não só com lipedema eu falo na lipoaspiração normal porque o que eu percebo de gente que lipa a barriga aí beleza a célula já não tá mais lá só que daí ai lipei agora eu vou comer do jeito que eu comia aí começa a ganhar quadril sim uma área que não ganhava antes que vai incomodar tanto quanto aí vai ficar lipando porque uma hora vai chegar você vai ficar lipando até onde você vai então as vezes as pessoas é que as pessoas são muito imediatistas então voltar 10 passos e ter o processo de conscientização do que é o lipedema do que que você precisa mudar de comportamento de estilo de vida hábito de estresse hábito de dieta inflamatória hábito de atividade física de sono que eu falo que gente todo olha eu já escrevi doutora dois mil textos de verdade foram dois mil e duzentos textos já todos os meus textos de todas as patologias de tudo que existe tudo se resume a alimentação anti-inflamatória exercício hábito de sono e redução de estresse total só que as pessoas não querem fazer isso isso é pra tudo eu ia ver outro dia uma moça que mora no meu prédio porque ela estava comendo igual uma louca aproveitando pra despedir porque ela ia fazer cirurgia de obesidade você entende assim mas isso pra todas essas doenças eu falo que o problema é que a gente complica tratando localmente um problema que está aqui na cabeça tem que mudar o mindset da pessoa ela precisa entender que tem que ter autorresponsabilidade eu falo que médico está ali pra te ajudar no seu processo no seu processo na sua doença a doença não é minha eu acho bonito as vezes quando a gente fala até eu tenho uma amiga que falou isso outro dia eu falei que fiquei olhando pensando eu pratico medicina no estilo de vida eu gosto muito dessa parte mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida foi estudar até pra mim pra mim pros meus filhos pra família porque eu queria aprender pra gente viver melhor não foi nem só para paciente mas eu estudei ela falando ah o seu problema é meu problema eu acho bonito falar isso e eu realmente abraço a causa das minhas pacientes eu faço tudo que eu posso entregar pra ajudar eu faço só que a gente tem que entender que não é a gente que trata a maioria das coisas eu posso orientar da melhor maneira possível se a pessoa não conseguir cutucar ela no pontinho certo pra ela ter motivação pra fazer essa transformação essa mudança isso não vai acontecer não vai a mesma coisa um psiquiatra dar um remédio pra você melhorar um problema de saúde mental e você não tomar o remédio exatamente ele pode dar os melhores remédios exatamente se você não tomar ou se você melhorar largar o remédio e tem gente que o perfil é esse eu pego muito meu consultório eu tenho uma amostra viciada como eu falo muito de tratamento clínico eu falo muito dessa parte mais clínica e todo mundo sabe que eu sou a favor de pegar no pé pra fazer ginásio pra comer direito até de receita eu falo eu gosto dessa parte quem vê em mim já vem porque é alinhado com isso então já vem disposto a fazer esse tipo de mudança mas de vez em quando esbarra gente que eu começo a falar nisso o pessoal olha você fala tem um remedinho a gente não pode só tomar um remédio esse aqui eu falo pode até tomar remédio em algum momento eu falo não estou dizendo que a paciente não vai precisar de uma medicação pra emagrecer pra associar um tratamento de obesidade o que eu falo é mude a ordem primeiro desinflama limpa melhora e muda o teu hábito depois que você mudou o seu hábito aí você pode fazer uma estratégia de redução calórica porque a restrição calórica o seu corpo já está em ordem você está desinflamado vai até responder melhor e depois você vai ter uma recidiva muito menor na hora que você tentar desmamar e sair disso sim porque o que eu vejo no meu consultório é paciente que vem assim de casa né sozinho que hoje nem é médico mas você compra remédio pra emagrecer sozinho né aí vai lá e estava acima do peso eu tomei o remédio tomei um tempo aí melhorou ai agora eu fiz de novo doutora já não resolveu da mesma forma porque você vai acostumando com a medicação e aí não te responde igual dessa vez eu não passei tão mal dessa vez eu não emagreci e dessa vez não saiu então assim tem alguma coisa que está errado eu falo que está errado tudo é exatamente o que você está fazendo procurando a resposta simples e não vai ter uma resposta simples não tem uma coisa as pessoas elas focam nas consequências elas esquecem de dar o start na causa né sim e quando a gente pensa no lipedema a gente só está falando de lipedema olha aqui durou um podcast inteiro um lipedema quase quando a gente pensa em lipedema eu queria entender os estágios você falou dos estágios a gente falou das fases e agora eu quero entender um pouco sobre os estágios do lipedema porque o tipo é aquilo que a gente estava falando dos lugares agora os estágios dos tipos os tipos de lipedema tem a ver com a localização agora independente da localização você pode ter um paciente no grau 1 o que é grau 1 aquela paciente só tem um volume um pouquinho aumentado mas é lisinha não tem grandes deformidades a pele é lisa só tem aquele hematominha às vezes aqui a colar aquela coisa que a pele é relativamente lisa não tem um aspecto às vezes um pouco de aspecto parecendo celulite mas não tem muito nódulo não tem nada muito chamativo tá bom quando você chega num grau 2 já começa a ter o que? uma gordura do lipedema uma gordura que ela é nodular parece umas bolinhas igual sagu um sagu meio grandinho passada de 60 então você vai passando a mão você sente como se fossem umas bolinhas uns nódulos embaixo da pele e a gente sabe que no lipedema a gente tem sim uns distúrbios de colágeno uma doença do tecido conectivo não é uma doença da gordura então elas tem é tipo uma fibrose que dá? elas tem uma doença que eu falo da parte de colágeno de cicatrição então elas tem por exemplo hiperflexibilidade é muito comum pegar paciente de lipedema aquela que abre o espacate arrasa que vai fazer yoga e faz aquelas poses mirabolantes que ninguém consegue e elas tem muito distúrbio de colágeno então elas tem mais flacidez associada você entendeu? então o que que acontece vem aqueles nódulos de gordura que vão acontecendo por quê? por conta da inflamação conforme aquela gordura lembra que eu te falei que tem uma malformação vai inflamando inflamando vai fazendo uma fibrose e vai fazendo esses nódulos de gordura e no entremeio essa má circulação ali que fica estourando fazendo hematoma que é o que faz esses hematomas de repetição que ela tem assim espontâneos essas bolinhas conforme vai inflamando vai fazendo essas bolinhas então você palpando de fora da pele você vê uma coisa que parece uma celulite isso é o que tanto confunde que você olha aquela pele meio ondulada porque aquelas nódulos de gordura com aquela pele derretida em cima de flacidez parece uns cestinhos é é o aspecto quando você pega uma celulite de um grau mais avançado parece muito isso olhando visualmente é muito parecido são traves de fibrose os nódulosinhos e aquela pele super flácida e uma pele mais fininha o paciente de lipidema já tem uma textura de pele mais fina mais elastiquinha mais elástica exatamente esse é o 1 isso daí a gente já está indo para um grau 2 já foi para 2 grau 1 só aumento de volume pele lisinha quase não tem nódulo aí começa a aparecer uns nódulozinhos uma cara meio de celulite aquela coisa da flacidez você já está aqui num grau 2 quando você está no grau 3 você já tem uma fibrose mais instalada então você já tem áreas mais enrijecidas mais duras você já pode começar a ter algum comprometimento maior do sistema linfático do tal do linfedema então você começa a ter áreas mais endurecidas e aquele aspecto mais de casca de laranja mais duro sabe que você palpa e tem uma coisa mais dura mais fibrosada é mais fibrose tá bom e o grau 4 e aí do 3 para o 4 essas áreas de fibrose vão crescendo vão pesando e vão fazendo tipo umas dobras sim tipo aquele bonequinho aí vai virando tipo bonequinho do Michelin só que uma coisa mais dura assim sabe e aí a gente já está no grau 4 que é o lipolinfedema que a gente já tem um comprometimento mais importante do sistema linfático aí começa a ficar aquela perna que já é rígida mais dura mesmo e com aqueles nódulos pesados e aqueles nódulos associados que junta o aumento desordenado de gordura em uma área localizada mais a retenção hídrica que também aumenta linfedema por conta do linfedema então deve ser um peso absurdo uma dor absurda exatamente ou às vezes até não porque elas já estão tanto tempo acostumadas falam que mulher é um terror né eu falo que às vezes eu vou operar a varícia eu falo tem algum sintoma? não vai fazer algum procedimento e era literalmente estético não tinha queixa nenhuma aí ela vai fazer o procedimento aí no pós ou pós procedimento seja no consultório ou no centro cirúrgico vai usar meia vai tomar um remedinho vai cuidar da circulação ela fala nossa o que você fez que melhorou tanto a minha perna está mais leve está mais descansada ou seja ela tinha sintomas é que ela não percebia a gente vai como uma coisa vem vindo aos poucos devagar e sempre a gente acostuma a gente só vai perceber a diferença a hora que você tirar aquilo dali o linfedema não tenho dúvida que isso acontece e dá pra você chegar do estágio involuir do estágio 4 por 1 por exemplo é muito difícil porque você já tem fibrose instalada você já tem linfedema instalado e o linfedema esse daí sim a gente não consegue a gente otimiza mas a gente não consegue melhorar qual a diferença entre lipedema e linfedema de uma vez por todas pra que as pessoas saibam então quando a gente vai falar de circulação eu falo assim a gente tem as artérias que é o que leva o sangue em alta pressão que sai o sangue do coração pra nutrir como é que o sangue volta ele volta pelas veias e pelos linfáticos que é um vasinho fininho igual um fiozinho de cabelo que passa ali no entremeio no meio da gordura ele traz como se fosse um plasma eu falo que é um xixizinho que vai voltando que ele pega todo esse líquido da periferia e joga lá pra dentro das veias e pros linfonodos quando esse sistema está comprometido ele é que nem esse tecido cerebral uma vez machucado ele não se recupera a gente vai ter o linfedema o que a gente mais tem de relação de linfedema na cabeça população em geral a elefantíase certo? sim porque é um linfedema muito grave decorrente de uma infecção que a gente tem ali pela picadinha do mosquito pega um bichinho que vai lá e destrói os seus linfáticos então isso é fácil da gente ter na lembrança o que é um linfedema mas as causas mais comuns de linfedema nem são essa daí que é a elefantíase mas são pós-operatório pacientes com câncer porque você vai ter o comprometimento dos linfáticos dos gânglios vai fazer radioterapia paciente de mama linfedema no braço paciente às vezes na perna pode ter se vai fazer algum tratamento aqui localizado e pós-processo infeccioso essa é a causa mais comum erizipela o paciente vai fazer um processo infeccioso lá deu aquela picadinha de mosquito uma frieira qualquer coisa entrou uma bactéria e aí faz aquele vermelhão fica quente fica vermelha a perna vai lá toma antibiótico e aquilo resolve se você não faz um esquema profilático isso pode acontecer de novo cada vez que você vai tendo um processo infeccioso na perna você lesa os linfáticos então você pode depois ficar com linfedema pós-infeccioso tá bom isso a gente falando em linhas gerais do linfedema só que o linfedema qual que é a grande diferença do lipedema é sempre numa perna só num braço só é numa região ele é localizado diferente do lipedema que é sempre nas duas pernas é sempre simétrico tá bom e o lipedema o linfedema vai acontecer nas fases mais avançadas pesado a gente ter estudos aí sugerindo que já tem um comprometimento um certo comprometimento de linfático desde o início que tem a ver com essa microcirculação que eu tava falando o mais comum é que por conta da inflamação crônica ali em cima funciona como uma infecção como a gente tem num linfedema pós-infeccioso aquilo vai inflamando o vazio e ele vai obstruindo e aí por isso que o papel do fisioterapeuta nessas duas doenças é essencial é imprescindível e as pessoas esquecem muito vem no consultório e não pedem é que eu ia entrar agora porque a gente tá finalizando e eu preciso entender na verdade esclarecer pras pessoas qual é o tratamento existe um tratamento o que que ela pode fazer pra amenizar esse lipedema e consequentemente também o linfedema então o primeiro passo falo que é dieta então é um dos passos temos a gente falando ah é só fazer dieta não é só fazer dieta dieta é porque sem ela se você tem gatilho inflamatório você não tira os alimentos que você tem sensibilidade e não melhora qualitativamente a sua dieta você não vai conseguir melhorar o resto então dieta primeiro ponto tem que estar em ordem segundo ponto tratar a circulação que a gente tava falando tem a ver com inchaço? tem como você tem essa micro circulação doente que extravasa e faz o inchaço isso estimula a gordura a crescer quanto mais desinchada você manter essa perna melhor ela vai responder e aquela célula de gordura vai começar a encolher então no caso do lipedema o tratamento dessa micro circulação ajuda a encolher a gordura então o que a gente precisa tratar varizes quando associadas e vazinhos porque isso piora o inchaço então tudo que faz a perna inchar vai fazer o lipedema piorar então a gente trata as varizes trata o vazinho compressão elástica compressão do lipedema é diferente compressão de varizes não é meia elástica de varizes que a gente usa deveria ser uma meia que a gente fala que é de malha plana que é mais pra compactar mesmo essa gordura e fisioterapeuta associado porque as fisioterapeutas nesse momento vão trabalhar o que? nisso aqui que eu tô te falando é o vasculário e o fisioterapeuta trabalhando a parte circulatória aí elas fazem drenagem linfática ou manual ou em bomba que você consegue tirar um fluxo maior é o pneumático né tem exatamente que é essa pneumática que a gente usa em bomba que você já tira mais volume onda de choque eletroestimulação tem várias mecanismos compressão elástica e inelástica quando tem um linfedema associado pra reduzir esse volume e manter essa perna compactada isso vai fazendo o estímulo da gordura diminuir tá além disso a gente tem que tratar tudo que causa inflamação de baixo grau nesse paciente então por exemplo pode ser o gatilho da alimentação pode mas às vezes tem desbiose associada então tem que começar tratando aí a questão intestinal tem que ver outras doenças associadas que podem causar inflamação tem aí uma endometriose doença reumatológica tem que estar compensada senão tudo que te inflama vai impactar no seu linfedema entendi eu falo que são as doenças que são base na inflamação de baixo grau todas conversam porque tem os mesmos gatilhos e melhorar também a qualidade de vida com exercício hábito de sono e aí a gente fala do resto dos hábitos de vida que aí é qualidade de sono não tem como você tá desinflamado você não tá dormindo direito atividade física lembrando que essas pacientes tem grandes volumes às vezes de perna e tem frustidão ligamentar então não adianta pegar uma paciente gigante vou virar crossfiteira vai machucar entendeu não vai fazer coisa com grande impacto com grande esforço então assim graus muito avançados recomendado é começar na água porque você tem compressão da própria água e não tem muito impacto articular pra você conseguir melhorar mas pacientes que não tem graus muito avançados e já tem uma coordenação ali um pouco já estão um pouquinho mais treinadas eu sugiro muito treino de hipertrofia mesmo trabalhar a musculação por quê? porque você trabalha grupos específicos eu falo que eu gosto muito de funcional gosto mas às vezes você trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo você precisa de uma pessoa que tem uma coordenação muito melhor a chance de você se machucar se você não tá muito bem posicionada não tem alguém ali um profissional muito em cima de você a chance de você se machucar também é maior além do mais já que tem essa frustidão ligamentar você fortalece a musculatura e isso acaba ajudando nesse processo de frustidão ligamentar e tirando isso como é uma patologia que envolve o sistema metabólico toda a parte metabólica o tecido muscular ele é um tecido metabolicamente ativo então quanto mais musculatura mais você tem o metabolismo ativo e isso acaba facilitando todo o processo ajudando é o que eu falo é isso que eu falo para as pacientes que elas acham que para emagrecer tem que fazer cardio eu falo não gente para emagrecer tem que fazer musculação quanto mais músculo eu falo que 100 gramas de músculo valem por uma aula de bike por dia em gasto metabólico de basal então assim tem que aumentar a massa muscular para você conseguir melhorar a composição corporal isso eu falo muito bastante com as minhas pacientes porque isso é uma coisa que é difícil hoje quem já está na musculação já faz treino de hipertrofia entende isso mas quem está na fase para emagrecer é difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas é porque a pessoa que está na fase para emagrecer ela pensa muito no número que ela vai na balança e a musculação você tem que esquecer um pouco do número que você vê na balança porque a musculatura um quilo de músculo pesa o mesmo tanto que um quilo de gordura eles só ocupam volumes diferentes exatamente então você tem que parar de focar porque de fato se você está no processo de hipertrofia e está aumentando sua musculatura seu peso na balança vai aumentar então não tem nem sentido doutora que conversa espetacular você esclareceu tudo ficou alguma coisa sobre lipidema a gente falou a gente falou tudo a gente falou tudo doutora onde as pessoas podem te encontrar me fala do insta você tem site tem o insta tem o site o site quase não uso mas tem lá o site também mas mais conteúdo que ela vai ver mais é no insta mesmo passa o seu insta para o pessoal é alinelamaita.vascular qualquer dúvida pode mandar mensagem lá que sou eu mesma que estou lá eu respondo eu faço bastante conteúdo lá para os pacientes sobre esses assuntos todos e tem bastante coisa para olhar eu vou começar a seguir também obrigada doutora obrigada obrigada pela presença e obrigada a vocês por terem assistido o nosso podcast qualquer dúvida sugestão mande para a gente e compartilhem curtam e até o próximo podcast tchau tchau tchau